Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Vamos preparar por aqui hoje uma sobremesa maravilhosa. Toda feita no liquidificador. Em apenas 5 minutinhos você prepara essa receita aí. Uma mousse de morango, ó. Espetacular, saborosíssima e muito linda também. No decorrer do vídeo já vai curtindo esse vídeo, compartilhe com todos por aí. Não deixe de fazer porque essa sobremesa é muito saborosa. Então faça, poste fotos antes de se deliciar até acabar. Lembre-se de marcar nosso Instagram lá, arroba receitas da Tata também. E se ainda não faz parte aqui do nosso canal do Youtube, clique em se inscrever e marque o sininho para receber notificações de próximas receitas saborosíssimas igual a essa. Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje. Para começar, aqui na minha vasilhinha eu vou colocar um pacotinho de gelatina de 20 gramas sabor morango. Adiciono 250 ml de água quente e vamos mexer até ficar totalmente dissolvida aqui. Depois de ter dissolvida por completo, nós vamos esperar esfriar pelo menos uns 5 minutinhos antes de seguir para o segundo passo. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, 250 gramas de morango, eu piquei eles assim para ficar melhor, e também a gelatina que a gente dissolveu que já está fria. Gente, coloco fria por quê? Para evitar de correr o risco de talhar o nosso creme de leite, azedar a sua sobremesa por aí, ou de ficar separado também do mousse depois de gelado. Agora eu vou bater até ficar homogêneo, é bem rapidinho a sua sobremesa. Bem rapidinho por aqui. Tenho aqui uma forma untada com óleo, pode ser forma redonda, pode ser tigela, pode ser forma com furo no meio, a que você tiver por aí. Vou despejar a nossa mistura aqui, vejam a rapidez que é para fazer essa sobremesa. Detalhe, eu untei com óleo porque o óleo não transfere sabor para a sua sobremesa, hein? Pode fazer sem medo. É um tempo que eu quero desenformar a minha mousse depois, e fazer uma decoração bem bacana nele. Agora eu vou levar para a geladeira por pelo menos 6 horas, para ficar bem firme, para eu poder desenformar, dar uma decorada antes de saborear essa receita maravilhosa de hoje. Após ter ficado lá na geladeira, já ficou firme. Só que é um firme que não é tão duro quanto gelatina, gente. Então, para desenformar, o ideal é ter muito cuidado. Por isso que a gente untou bem a nossa forma com óleo. Eu vou molhar a mão, e aí eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Dar uma apertadinha para ela soltar da beira. Pode enfiar a faca também, se preferir. Se a forma for lisa, pode sem problema, porque essa forma tem uns risquinhos aqui que pode grudar muito a nossa mousse e ficar ruim na hora de desenformar. Ó, tá vendo que ela solta com uma arquinha, tá vendo? Agora eu vou pegar já o prato, e aí eu vou virar para ver se ela solta direitinho. Espero que sim. Ixi, gente, parece que ela soltou, mas soltou até na beira do prato. Nossa, que coisa bonita! Aqui, ó, deu uma quebradinha. Vejam só, deixa eu virar para vocês, ó. Porque ela não é, igual eu falei com vocês, como gelatina. Ela fica consistente, que dá para desenformar, só que ainda com a consistência do mousse. Agora eu tenho aqui alguns morangos. Coloco aqui em cima. Dá um charminha a mais, ó. Vejam que sobremesa maravilhosa, viu aí? Que é bem rápido de ser preparada. Se você for fazer para depois do almoço, o bom é fazer de manhã e na hora do almoço já está pronto. Ou então você pode fazer no dia anterior, deixar na geladeira. E aí quando você for servir, você desenforma, decora e coloca para a turma se deliciar, igual eu vou fazer agora. Vou pegar um pedaço. Vou pegar aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? Consistência. Vou ir colocando aqui, gente. Será que eu como isso tudo? Ah, com certeza. E vocês comeriam essa sobremesa aí? Agora, comente se você aceita um pedacinho aqui, que eu vou mandar para vocês essa receitinha. Ó, vejam isso. Olha a cremosidade disso aqui. Olha isso. Agora eu tenho que experimentar o sabor e contar para vocês. Chega mais. Fica perfeita. Se eu continuar comendo aqui, eu não vou conversar com vocês, porque o trem está bom demais. Os caracinhos do maranhão e da moça, dá um sapo. Vou te contar um negócio. É bom demais, mas é bom, bom, bom mesmo. Vale a pena fazer aí. Não esqueça de comentar o que você achou dessa receitinha. Deixe o seu joinha também. Faça também aí para a sobremesa, porque sobremesa é sempre muito bom, né? Quando fizer, poste fotos e marque o nosso Instagram, arroba receitas da Tata também. Compartilhe essa receita. Se inscreva aqui no nosso canal. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, não faz parte da família da Tata. Como assim? Se inscreva, marque o sininho para receber notificações de próximas delícias igual a essa. Agora, vou ficar por aqui saboreando e me deliciando até acabar, porque essa mousse, é o que eu falei com vocês, a consistência é simplesmente perfeita. A gente consegue desenformar ela, mas é cremosa demais. Tchau!